Música Salve moçada do Youtube, Sinfoni Hel na área Bem, eu poderia fazer minha intro estilo Gil Gomes, né? Com mais ou menos foia agora aí, ou então estilo sombra do Ratinho E aí galera do Youtube, Sinfoni Hel na área Ou estilo Hayashi, né? Lá lá aí galera Sinfoni Hel na área do Youtube, Sinfoni Hel na área E sim galera, hoje eu vou jogar de doze galera É, uma bosta dessa aí Mas, e aí galera, beleza? Tempão que não fazia um gameplay comentado, né? E pá, e não sei o que lá E comentar mesmo E é isso aí Fazer um vídeo e tudo mais Tempão que eu não fazia vídeo Aqui pro canal Enfim cara, minha guitarra chegou e Tô treinando de novo, né? Como vocês viram, eu gravei aquele vídeo E sim, ela estava desafinada Porque a micro afinação dela Foi assim Eu nunca tinha possuído uma guitarra com micro afinação Sempre aquela guitarra normal, né? Extrato normal e tal Sem micro afinação Aí Essa guitarra deu o maior trampo pra Quem fala assim é paulista, né? Deu o maior trampo Mas enfim Dá que engole no café Olha essa flanqueada Puta que pariu, cara Que delícia Voltando ao que eu estava falando Eu nunca tive uma guitarra com micro afinação Então, essa guitarra aí Ela deu um pouquinho de trabalho Na hora de afinar ela Primeiro que o vendedor não me ensinou Como é que eu fazia E eu também não tive aquela curiosidade basic De ir na internet pra ver como é que é Porque Vou fazer aqui um breve comentário Tá A internet é muito boa Muito útil pra essas coisas aí Que você pode estar fazendo E tu tem uma dúvida E dá um pulo E vai lá na internet Mas eu sou aquele tipo de cara Que gosta de ir lá e descobrir sozinho o bagulho Entendeu? Eu acho que a gente tem cérebro É pra isso Pra essas coisas Nessas horas E eu descobri como é que Colocava as cordas Como é que afinava Direitinho E papapá Bebebe Só que Eu tive que colocar Mais uma mola Na parte de trás dela Porque eu uso Um encordoamento 011 Eu não gosto de 09 De 010 Eu gosto de 011 Porque lembra muito a tensão Do violão E eu aprendi A tocar no violão Eu não sou profissional Não sou fodão Pica das galáxias Mas Eu Estou mais habituado Com a tensão Das cordas do violão Então quando eu tenho uma guitarra Eu prefiro usar O encordoamento 011 Que eu acho Que seja um dos mais pesados Não sei se tem mais pesado Do que isso Enfim Se tiver Acho que eu vou até experimentar Porque Fica mais legal De melhor De bom Aí eu montei Toda a micro afinação Bonitinha Lá Afinei Primeiro aqui em cima Prendi as cordas Aqui no braço E aí depois Foi regulando Na micro afinação Só que Como eu coloquei Essa mola Ela ficou Cedendo Um pouco A micro afinação De vez em quando Tem que ir lá E tem que dar uma apertadinha Entendeu Então Na hora que eu estava Começando a tocar Lá naquele vídeo Eu Notei que depois Eu gravei Ela deu uma desafinada Na primeira corda Viu E eu acho que Mais algumas cordas lá Enfim Né E aí depois Eu digo Não Eu não vou gravar de novo Primeiro que eu Naquela hora ali Que vocês estavam vendo Lá naquele vídeo Eu estava Tocando Acho que Umas duas horas direto Fazendo Um riffzinho aqui Fazendo uns solos E tal E tal E eu gravei Tudo Então eu peguei WhatsApp do satanás Não me interrompa Demônio Ah Depois eu vejo Então Aí eu não quis gravar De novo E tal Deu uma preguiça mental Entendeu Mas No próximo vídeo Que eu fizer aí Com A minha guitarra Eu vou Prometo que eu vou afinar Ela decentemente Dessa vez Eu estou até pensando De mudar o encordoamento Dela Porque o encordoamento Que me deram na loja Não é aquele encordoamento Sabe Não é aquele encordoamento Da Dario Eu gosto de usar da Dario Acho muito bacana As cordas da Dario Aliás Se vocês tiverem aí Outras marcas de cordas Para me indicarem Né cara Eu aceito indicações aí Viu Podem me indicar Que Eu Eu toco Do tal Conheço um pouquinho Mas Não conheço Tanto assim De repente A gente pode Descobrir outra marca Bacana De cordoamento E essas coisas Eu comprei um amp Pequeno Já veio um driver Nele Viu Só que nesse dia Que eu gravei Aquele vídeo Para vocês Lá Eu coloquei Esse microfone De frente Com esse amp Pequeno Da Meteoro Um GR15 Se não me engano Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar Para a cara dele Até você satanás Apareça satanás É um MG15 Da Meteoro Já vem com Um drivezinho Lá e tal Viu Bacaninha Né Meteoro é bom Né cara Meteoro é show de bola Só que eu gravei Ela crua A guitarra crua E joguei a distorção Aqui no Sony Vegas Eu não conhecia O Guitar Rig Ainda Cara Muito show de bola Esse Guitar Rig Valeu vocês Que me indicaram Nesse vídeo lá Viu Eu estou viajando Aqui cara Eu gravo a guitarra Eu achei uma maneira Descubri uma maneira De plugar a guitarra No PC Aliás Depois eu até posso Mostrar isso em um vídeo É muito fácil Muito simples Muito descomplicado E eu gravo No Sony Vegas É plugo A guitarra no PC Coloco a entrada Do microfone Que está plugado A guitarra Como dispositivo padrão Né De No Windows Que é outro filme E eu gravo No Sony Vegas No Sony Vegas Eu edito Com Guitar Rig E coloco Umas distorções Muito show do milhão Lá cara Mais pra frente Eu vou comprar Uma caixinha De som Mais poderosa Pro meu PC Que eu sinto Que essa aqui Não segura Os sons Que saem Da guitarra Ok É E E E Também Eu estou sem Assim Eu estou sem pedaleira Né Pretendo aí Quando eu pagar a guitarra Quando eu pagar esse amp Comprar Comprar a pedaleira Uma pedaleirazinha De R$1.500 Eu acho que já está bom R$2.000 No máximo Sei lá Vamos ver Né E Pretendo Fazer aqui uma paradinha Tanto quanto Profissional Entendeu Assim Não profissional 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 Mas um negocinho Bem feito Pedaleirazinha Microfonezinha De captação Né Do lado do cubo Ou então A guitarra plugada Diretamente no PC Com os efeitos Da pedaleira E aí gravando Os solinhos E tal De uma música Que a gente curte aí Tipo um Game of Thrones Tipo um Um tema do Battlefield Tipo um Black Sabbath Né Eu estou estudando Muita coisa aqui Estou estudando Violão erudito De novo também É Estou estudando Guitarra Violão erudito É MPB Aqueles acordos Malucos Entendeu Não é Natal Nenhum no bom Aquela coisinha lá Entendeu Muito show de bola Chorinho também Estou estudando Chorinho Em homenagem Aos prózinhos Do Battlefield 4 Quem sabe Até eu possa Compor Um chorinho Para Essa galera Se vocês já notaram Aqui no chat Aliás Eu vou fazer isso agora Gravar esse comentário Aqui eu vou fazer Essa edição Faço com todo prazer Tem Um camarada Chorando Pra caralho Aí Pra Xótiga Nessa partida Viu Muito hilário Cara Até doido Cara Não tem preço Battlefield 4 100 reais Teclado da X7 60 reais Mouse Da X7 160 reais PC Para jogar Battlefield 4 5 mil reais O choro do Prozinho Não tem preço Cara Muito show de bola Muito hilário Eu estou sentindo falta Estou um tempão Sem jogar Estou só guitarra Agora Viu Só Essa parada aí Estou Um tempão Sem jogar Mas É isso aí É isso aí É isso aí É o meu game Preferido E de vez em quando Quando eu estou Afim Eu vou lá E dou uma chumbada De 12 nele E Estamos aí Bem próximo De 6k De inscritos Estou preparando Um videozinho Muito maroto Para comemorar Com vocês Beleza Então Os senhores aí Que tocam guitarra E tal Quiserem me indicar Programas Né Não garotas de programas Quero É Programas de edição Né De guitarra É Antificadores Cordas Modelo de guitarra Marca de pedaleiras E podem me indicar Que é nóis Estou precisando Dessas dicas aí Beleza É E a minha guitarra É uma Kurt Ó Como eu falo bonito Kurt É uma Kurt X6 Viu E Eu comprei ela Por Mil e cem reais Acho que eu comprei É Por um preço barato Não sei Eu ia comprar uma Ibanez Só que o vendedor Me indicou Essa Kurt Né Disse que era Muito melhor Que a Ibanez E Eu comprei Estou muito satisfeito Realmente É uma ótima guitarra O que não é O que não veio Tão bom Como eu disse Foi o encordoamento Né cara Não é aquele encordoamento Todo Viu Mas eu tenho que O jogo de corda reserva Vou colocar nela Enfim Tá dando pro gasto Lá ainda Deu show do milhão Né Esse partidinho Esse partidinho aí Foi Um team deathmatch Não Foi um concord É Team deathmatch Fiz aí em torno de umas 45 kills Se eu não me engano Despaix Viu E agora o youtube Tá com 60 fps Cara Que show de bola Mano Que delícia Agora você fazer vídeos A 60 frames per second Muito show de bola Cara Muito show do milhão Mesmo Viu Muito tesão Cara Deu até vontade De me masturbar Pra esse youtube Cara Não Não deu não Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Não vou dar mais aquele enrolê Deixem no comentário Beleza Se quiserem ficar até o fim Do que eu tenho pra assistir Até o final Fiquem Se não quiserem Fashion Vão lá pro Porno Hub Pro X Video Ou então jogar Minecraft Ou então Sei lá Enfim Sejam felizes A gente se encontra No próximo vídeo aí Quem sabe De umas guitarradas Ou então De um Battlefield 4 Ou então De duas coisas juntas Ou então Da minha sobrinha de biquíni Enfim cara Qualquer coisa aí Viu Que dê audiência Que dê like E que dê favoritos Viu E Que bosta mano Seu youtuber Trai rádio de merda Então é isso Fui Falou Grande abraço E pau no cu dos prozinhos E até mais Valeu E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.